Bom dia, boa tarde ou boa noite, quem fala pelo Amand Games E quero que vocês deixem um like neste vídeo por causa do que vamos jogar com o Piper E é só isso, e eu estou aborrecido Porque... porque eu tive um mau dia Porquê? Porque era suposto eu ter feito um remix bem fixe de uma música Não consegui nem sequer ligar o computador, está variado outra vez Eu não acredito, e ainda por cima, agora, tipo, tão boé-se a sair boé-pessoas do meu clube A sair também boé-pessoas do meu servidor Não façam isso, por favor, ok? Por favor, deixem um like e inscrevam-se E deixem comentários também a dizer Yes, Piloto, és o maior E pronto, é a única coisa Se quiserem jogar comigo, era suposto eu ter feito hoje um minigame também bem fixe Que era escondo-escondo, escondidas, ou como querem Como é que... de qualquer maneira Era isso E correu totalmente mal Pior do que isto Só mesmo, tipo, toda a gente sair do clube Por causa que saíram várias pessoas do clube Do clube não, do... Do... do meu servidor Se vocês quiserem entrar Podem, que é para fazerem... Entrarem nos meus vídeos Ok, eu morri por causa deste Eu fui muito burro Bom Vamos lá Continuar aqui a fazer nada Absolutamente nada Estar aqui A olhar para o chão A tentar ganhar troféus Escondidos no moito E isso Provavelmente vai tudo ficar bem, não é? Já Vai ficar tudo bem Só que entretanto Não Entretanto vamos todos morrer E pronto Acabou-se o mundo Ok, já perdi mais 20 e tal troféus Outra vez, provavelmente Este mapa não é para a Piper Eu sei Mas eu quero jogar com a Piper E quero ganhar troféus com a Piper Por isso é com a Piper que eu vou jogar Já não basta Ter Acontecido isso tudo Por isso agora estou aborrecido E Apetece-me só ganhar troféus E ficar Escondido na moita para sempre Até o mundo acabar Provavelmente ainda vou ganhar uns 30 Vou perder uns 30 inscritos amanhã Só para Aumentar assim A probabilidade de Morrer E pronto Bora lá estar aqui Só Sem fazer nada À espera que Que pareça um Zé Moitinha E destrua a nossa vida Vamos tentar matar aqui este Só Entretanto Já agora Não pode ser tudo mal Não é? A única coisa boa Hoje foi que consegui chegar Aos mil troféus Na minha conta secundária De resto Foi uma porcaria Por isso Bora lá tentar fazer qualquer coisa Agora aqui no Brawl Stars Ok morri Estava cercado É impossível Bom vamos tentar jogar novamente À toa Mas pronto Menor que nada Não é? Sempre ganhamos umas 10 ou 15 Umas 10 ou 15 fichas Para caixas E bora tentar chegar aos 9 likes Se isso for possível Se vocês ao menos forem compreensíveis e tudo mais Essas tretas todas Ok errei Mais um tiro errado Ok consegui passar Com isto tudo bem Ok me consegui matar Ufa estava bastante concentrada aqui Finalmente consegui matar alguém Com esta Piper Maluca Estúpida Que apenas lança bolas de fogo Altamente mortais Bom agora Vamos utilizar os propulsores Altamente sofisticados Automatizados E controlados por computador Quer dizer isto É mais ou menos só É melhor eu tipo só Vazar daqui Pronto Tipo Só morrer mesmo aqui Ao pé das moitas Ok Sem tentar matar esta Pama aqui E ainda Acho que tem aqui alguém Que alugua nesta moita Ok Temos aqui uma Penny Consegui matar Antes de ela usar a ult Antes dela ultar Como algumas pessoas Que não sabem falar Dizem Ai meu Deus Espero que não esteja aqui ninguém Ok acho que aqui não está ninguém That's got it Ok aqui estou salvo Ai Ok Aqui está muito Quietinho Tudo Só tentar escapar aqui Um bocadinho Destruir uma moita Vai ser impossível Praticamente Eu vou morrer Consegui matar ainda Não acredito Foi bastante difícil Uau Esta aqui foi boa Bom Bora lá Mais uma Vitória e passo de classe 60 fichas Bom É Já alguma coisa Vamos ver Mais 80 Mais uma caixinha Para a minha Para o meu vídeo De abertura de caixas É bom Vamos tentar mais uma vitória E consigo chegar aos 3800 Estamos quase a ganhar o tico Sim É mais uma coisa boa Ainda bem que o mundo Tem coisas boas também Bom Bora lá Vamos lá Vamos lá Tentar ganhar aqui Algum Não sei Tum Tum Sai daqui Por favor Isso Isso Vai-te embora Ai Não venhas para aqui Isto é a minha moita É a minha moita Oh Obrigado Que Bela Coisa Bom Vamos tentar Destruir este aqui Ai Estou praticamente sem vida É uma realidade Sim Consegui matar Ainda Obrigado Eugênio Eugênio És um querido Mataste-me Fiz Bom O que é que temos aqui 8 minutos ainda Acho que ainda dá para eu Ganhar Os 3800 troféus E bora lá Bom Acho que Talvez Consiga ganhar ainda Qualquer coisa Aqui Bom Ok Já matei aqui Um Matei e morri também Bom Consegui matar Dois Pelo menos Foi bastante bom Até Quer dizer Bastante bom Foi Uma cena muito má E eu Nada a dizer Foi bastante bom Nota-se mesmo Que eu estou em baixo De forma Bora lá tentar matar Alguns Alguns Brawlers Aqui Isso é de longe Eu Tinha de tentar De perto Acho Eu de perto Não vou conseguir Nem sequer Fazer uma amassadela Aqui Pode sair daqui Daimna Esquece mesmo Eu Estou Condenado à morte Neste jogo Aqui Ok Daimna Tu vais morrer Basicamente Isso Só Só Te digo Por Te afastar Daqui Se faz Seu Ok Acho Que eu Não perco Troféus Não Já Não perco Acho Que isso É Bom Não é Consegui matar Aqui Mais Um Perfeito Ok É melhor Tipo Fugir Só Só mesmo Tipo Assim Ai Temos De ter Bastante Cuidado Aqui Dainas Gira Gira Discos Achas Esquece Quem Tem Aqui Alguém É Um Rola Bosta Eu Não gosto De rola Bostas Hum Temos Ali Um Tic Ok Eu Adei Tics Também Tic É Quase Tão Mal Como Rola Bosta Eu Vou Matar Aquele Tic Acho Eu Talvez Sim Se eu Conseguir Ok Ele Não Me Deixe Aproximar Porque É Que Eu Me Quero Aproximar Por Caso Que Eu Tenho Minha Ult Adeus Vais Morrer Mesmo Ok Aqui Não Tem Ninguém Os Únicos Que Estão São Aquele Ali Aquele Ali Pronto Que Morreu Eu Morri Pronto Acabou Vai ser Isso O Vídeo Pronto Eu Vou Ganhar Agora O Prémio Especial Acho Eu Acho Que Sim Não é A não ser Que Tipo Corra Tudo Mal E Falte Só Um Não Consegui Felizmente Cheguei aos 3.800 Que Era o Que Eu Precisava Para Hoje Estou Quase A Ganhar Um Tique Este Este Robô Metálico Bom Também Cheguei aos Três Troféus Com a Piper Espero Que Vocês Tenham Gostado E Inscrito No Canal É Claro Até Logo Falou E Tchau